E aí, você ligado na TV Paraíba Educa? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, a gente está chegando ao fim do ano de 2020 e ao longo dessa semana a gente vai falar sobre diversas ações da Secretaria de Estado, da Educação e da Ciência e Tecnologia que aconteceram ao longo desse ano tão difícil de 2020. E para começar, a gente vai falar com o Hebert Gomes, que é coordenador do Projeto Soma e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre como é que aconteceu esse projeto ao longo desse ano de 2020. Então, não sai daí que o nosso papo está bem bacana. Hebert, seja muito bem-vindo, veio aqui a Hora do Intervalo, um prazer receber você novamente para a gente conversar um pouquinho sobre o Projeto Soma, como é que está acontecendo aqui no nosso estado. E antes de entrar no assunto principal aqui do nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre os principais desafios que a gestão pública na educação enfrentou, na hora de oferecer essa educação para a população, principalmente nesse período de pandemia, que a gente sabe que muita coisa mudou na nossa sociedade. E como é que foram esses desafios? Quais são os desafios que a educação pública enfrenta na gestão? E ainda mais agora, nesse período de pandemia, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Então, olá Luiz, prazer enorme retornar aqui à Hora do Intervalo, a conversar com vocês sobre o Soma, que é esse fantástico regime de colaboração que a gente tem aqui na Paraíba. Então, respondendo a tua pergunta, Luiz, nós estamos no mês de novembro de 2020, que foi um ano profundamente afetado pela pandemia do Covid. Então, eu acho que duas coisas elas vêm à nossa mente, diante de um processo que foi tão árduo quanto esse da pandemia, porque foi um processo onde a educação, ela parou de funcionar presencialmente, né? Ela não deixou de existir, mas a gente não tem mais uma educação presencial na maioria dos lugares. Ela é uma educação mediada por tecnologias. Então, eu acho que o primeiro desafio público era como a gente fazer com que todos esses estudantes tivessem acesso a essas tecnologias, tivessem acesso a tudo aquilo que nós estamos planejando, né? Fazer com que a educação realmente não pare. Então, foi preciso um esforço muito grande das redes, um esforço muito grande dos professores para que esses processos, eles funcionassem e funcionassem muito bem. A palavra do momento na educação é equidade. E eu acho que isso nunca fez tanto sentido quanto nesse período, tá? Como é que a gente consegue oferecer uma educação com condições iguais para públicos tão diferentes, né? Para uma situação tão diferente quanto essa que nós estamos vivendo em 2020. E ela não é uma situação de 2020 em si, tá? Porque em 2021, nós temos um desafio tão grande ou maior do que tivemos em 2020, não é? Se tudo der certo, se a gente conseguir retornar às aulas presenciais, nós temos o desafio de corrigir um eventual déficit de aprendizagem que talvez tenha ocorrido entre os estudantes. Então, diagnosticar o tamanho desse déficit de aprendizagem e como é que a gente faz para superar isso. 2021 é um ano de avaliação do IDEB, é um ano de importância vital para as políticas educacionais. E ali é preciso ter um grande esforço das redes para que elas se encontrem dentro desse novo normal, que é essa situação onde nós estamos começando a caminhar. E o que é esse novo normal e por que ele é tão importante para a administração pública e para os vários setores, assistência social, saúde e educação? Novo normal, ele é simplesmente compreender que houveram processos aqui durante a pandemia que eles chegaram para ficar. Eu acho que a educação foi profundamente transformada durante esse período aqui de 2020. Não é que se inventou a roda, que se descobriu processos novos, não. Já existiam, mas eles ganharam uma dimensão em 2020 que nós nunca imaginávamos que aconteceria tão cedo. Então, hoje é muito seguro dizer que nós nunca mais seremos os mesmos na educação. E diversos pensadores, divulgadores da ciência, corroboram com isso, Atila e Amarino, Cortella, Pondé. Houveram ferramentas na educação que chegaram e chegaram para ficar. Hoje é impossível dissociar a educação do processo antigo para o processo atual, que é um processo mediado por tecnologias. Então, essas tecnologias chegaram para ficar na educação e não há mais como reverter isso. Então, há um esforço muito grande das redes e dos professores para se adaptar a esse novo normal e a esses novos processos. E é uma coisa que a educação tem que compreender e despertar o quanto antes. Porque se isso não ocorrer, a gente só faz agravar o profundo forço social e econômico que existe entre as classes do país. Então, nós fomos profundamente transformados por essa realidade de 2020. E um grande desafio da administração pública é se adaptar a essa rotina do novo normal. Então, eu acho que os estados que largam na frente, os municípios que largam na frente são aqueles que compreenderam que estamos nessa situação e que é preciso transformar o que aconteceu durante esse período de dificuldade em elementos fortalecedores para o futuro. É, Beti, e já falando um pouco sobre o Soma, muitas pessoas, às vezes, da rede estadual, pessoas que até fazem parte da secretaria, não conhecem muito bem como é que funciona o projeto Soma. Eu queria que você explicasse e também falasse um pouco sobre como é que foi esse ano para o projeto. Se você pudesse, não sei se você vai ter de cabeça os números e tal das escolas, mas queria que você explicasse como é que funciona e qual o balanço que vocês da coordenação podem fazer desse ano de 2020, que foi um ano diferente em todos os aspectos. Mas eu queria que você fizesse aí esse balanço do projeto Soma esse ano e também já falando um pouco das perspectivas para 2021. O Soma, ele nasce de uma série de reflexões. Uma das mais importantes é entender a dimensão do território paraibano. Então, a Paraíba, ela tem 223 municípios. Então, ela tem... É um dos estados ali no top 10 de mais municípios, só que ela tem um território que coloca entre os menores territórios do país e uma população que também a coloca entre as menores populações do país. Então, ela é... A Paraíba é um estado profundamente dividido geograficamente. E essa divisão geográfica, ela também é uma divisão social e econômica. Quando a gente pega uma análise do IDH, nós temos um grupo de municípios aqui na Paraíba que estão numa faixa média ou média ou alto ou três, quatro municípios que estão até alto. É uma faixa de desenvolvimento humano que coloca um pequeno grupo de municípios junto de nações, no mesmo patamar de algumas nações do leste europeu ou do Cáucaso. E na contramão, a gente tem um grupo muito grande de municípios com IDH médio-baixo ou até baixo que coloca numa faixa que se assemelha a nações subsaarianas ou do sudeste asiático. Então, são municípios com uma capacidade de investimento em educação, em saúde, em assistência social muito baixa. Por diversos processos históricos ao longo. Então, tem territórios, por exemplo, aqui na Paraíba, como o Cariri Ocidental, ou então o Vale do Piancó, que eles são profundamente divididos em micromunicípios. Municípios com uma população de 2, 3, 4 mil habitantes, onde a capacidade de investimento em educação é muito reduzida. Então, era preciso compreender a heterogeneidade do território paraibano, como é que esses processos se constroem de forma diferente. E eu acho que um grande acerto do governo do Estado, um grande acerto das políticas da Secretaria de Educação, foi entender que era preciso estender a mão entre todos. Porque mesmo aqueles municípios, muitas vezes, em uma situação econômica difícil, eles conseguem ter processos de muito sucesso. E a gente tem municípios localizados em faixas territoriais, onde há uma situação econômica frágil, mas que eles têm processos educacionais muito ricos. Então, hoje, o Soma é um programa, um regime de colaboração, que está norteado por diversos marcos legais, pelo artigo 211 da Constituição Federal, que fomenta a cooperação, pelo artigo 8º da LDB. E o Soma atinge, hoje, 98% dos municípios da Paraíba. Então, dos 223, 218 municípios caminham juntos aqui desse processo. Há quatro anos. Então, são resultados ali fantásticos, políticas de cooperação que são desenvolvidas entre esses municípios e as redes municipais e a rede estadual, que são muito ricas. E a gente já consegue enxergar resultados fascinantes. Então, para você ter uma ideia, Luiz, no IDEB 2019, o resultado foi divulgado há pouco, a Paraíba, enquanto território, o somatório dos estudantes da rede pública, já bateu a meta de 2021 no IDEB. Então, isso é um avanço fantástico. Nesses últimos, essas duas últimas medições que nós tivemos, medição 2017, medição 2019, houve uma ascensão muito grande. Até alguns municípios que estavam com mais dificuldade tiveram um crescimento bem significativo. E isso é fruto, entre outras coisas, de um processo, de um regime de colaboração que tem se mostrado extremamente eficiente ao longo de todo esse processo, de toda essa situação. Então, há esse crescimento fantástico. O SOM, ele tem números, assim, que quando a gente olha, a gente fica admirado, porque são duas mil escolas, quando a gente pega aqui o território paraibano, 12 mil professores que são beneficiados diretamente ou indiretamente, por todas essas ações positivas. E tudo isso repercute muito. A gente tem alguns grupos, grupos de trabalho, e esses grupos trocam informações constantemente. Como é que eu regulo esse processo aqui? E a gente vai até unificando alguns processos ali, baseado em experiências frutíferas de alguns territórios específicos. E como o território paraibano, ele é um território de muita mobilidade, até dos estudantes, tem muitos estudantes que, em um determinado ano, eles estão na rede municipal de município X, no outro, eles estão na rede do município Y, ou do Estado, ou privada, e havia uma grande diferença dos processos de gestão desses municípios, e hoje a gente tem uma aproximação. Quem ganha com isso é o estudante, sem sombra de dúvida, fortalece as políticas de rede, fortalece as políticas conjuntas, e a gente ter um regime, como nós temos aqui o da Paraíba, ele é fantástico. Então, nós acertamos, eu acho que em muitas esferas. O microcosmo paraibano aqui, ele também explica um pouquinho porque é que algumas políticas nacionais que fomentaram o regime de colaboração, como o PNAIC, elas foram descontinuadas, porque o PNAIC, entre outros programas, eles partiam da premissa de formações conteudísticas. Se eu parto dessa premissa de formações conteudísticas, então eu parto do princípio que os professores estão no mesmo nível, e eles não estão. Então, o Soma, ele olhou para a realidade da Paraíba, ele foi perceber como é profundo e heterogêneo a nossa realidade, como nós temos professores que estão em patamares diferentes, e é preciso a gente considerar isso. A gente tem um número muito grande de professores no território paraibano que não são pedagogos, professores alfabetizadores que não são pedagogos, e muitos deles não têm sequer um curso superior. Então, era preciso trabalhar essa base para que a gente tivesse eficiência de processos. A gente acabou de sair de uma formação de alfabetização e multiletramentos, que era para que o professor ele compreendesse o quanto a pedagogia é uma ciência que ela evoluiu, o quanto os processos evoluíram, o quanto a gente não considera hoje um único letramento, mas muitos letramentos. Então, parte do sucesso desse programa foi entender a realidade específica da Paraíba, a heterogeneidade do território e dos professores que estão aqui presentes, e uma vez compreendido isso e apoiado essa estrutura, os professores têm crescido e os resultados, eles vêm aparecendo muito significativamente. Perfeito. Hebert, agora falando um pouquinho sobre os resultados, vocês já conseguem enxergar que esse projeto, essas parcerias, têm feito diferença na vida tanto das comunidades ali quanto dos alunos e tal? E você acredita na sua visão que essa pandemia esse ano comprometeu, de certa forma, esses resultados ou vocês conseguiram se adaptar bem para que não houvesse prejuízo nem para os municípios, nem para o estado, principalmente para os estudantes aí da rede estadual? Eu gosto de dizer, Luiz, puxando um pouquinho a sardinha para a minha área, que o professor, eu acho que ele foi o profissional que mais trabalhou e mais se adaptou durante esse regime de pandemia. E o Soma, enquanto política educacional, ele não foi diferente. Eu acho que nós adaptamos muitos processos, não é durante aqui o ano de 2020, as características desse ano de 2020, e foram adaptações com muito sucesso. As formações, por exemplo, todas elas, passaram a ser formações mediadas por tecnologia. E nós achávamos lá no começo que isso ia afastar algumas pessoas, e não afastou. A gente tem um índice de presença dos profissionais na casa de 99%, 99,5%. Então, a gente atinge, curiosamente, a gente atinge mais as pessoas por esse processo mediado por tecnologias do que atingíamos presencialmente. Nós acabamos de sair de uma réplica de formação na rede estadual, onde fizemos simultaneamente uma formação com 1.200 profissionais, 168 escolas, 39 salas virtuais simultaneamente, e era uma coisa que eu acho que era impensável antes desse processo. Por isso que eu digo, eu acho que fomos profundamente transformados por 2020, e essa é uma transformação que veio para ficar. Então, a aceitação dos professores ao processo formativo, aos instrumentos que foram desenvolvidos, foi muito alta, e esse é um resultado muito positivo. Mesmo durante o período de pandemia, a gente tem mensurado alguns dados, e os dados de aprendizagem que é possível mensurar a distância, eles são muito positivos, não aconteceu, pelo menos nessa análise, um prejuízo grande de aprendizagem, o índice de evasão dos estudantes está inferior a 1%. Então, são elementos muito fortes que a gente faz aqui em termos de educação e de cooperação em educação que tem gerado resultados muito positivos, além dos macronúmeros, que é esse resultado do IDEB que eu falei para vocês, que nós já atingimos a meta de 2021, mas a gente não fica muito confortável, não, em ter atingido a meta de 2021. Claro que é muito bom a gente ter atingido esse patamar, mas ainda existe um forço muito grande entre as condições de educação e sociais do Norte e Nordeste com as do Centro-Sul econômico do país. Então, ainda tem muito esforço a ser feito, muito trabalho a ser feito para que a gente chegue em patamares de igualdade com essa área do país que foi historicamente beneficiada. Então, tem muito trabalho pela frente e nós estamos aqui dispostos a lutar para atingir esses índices. Nossa, é demais, a gente está chegando ao final do nosso papo aqui, mas antes de encerrarmos eu queria que você falasse, eu sei que essa é uma resposta que cabe, essa é uma pergunta, na verdade, que cabe uma resposta muito boa, mas eu queria que você falasse de maneira resumida para você por que você acredita que a educação tem essa possibilidade de transformar a vida das pessoas, de mudar os caminhos e destinos daqueles que buscam aprender. Para a gente encerrar o nosso papo eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância da educação, ainda mais em um momento tão difícil como a gente está vivendo agora. Eu vou puxar um pouquinho também a sardinha aqui para o Soma. Eu acho que a educação ela é, além do instrumento mais forte de transformação social que nós temos, acho que só a educação permite que a gente supere diversas barreiras que hoje estão impostas no tecido social extremamente desigual que é o Brasil, mas a educação ela fomenta e tem fomentado a transposição de barreiras políticas, econômicas e sociais. A gente consegue fazer municípios tão distintos da Paraíba se unirem e cooperarem entre si, da rede estadual que tem uma característica muito específica, cooperar com as redes municipais e vice-versa. Então, eu desconheço qualquer outro elemento que tenha essa capacidade transformadora que a educação tem. Então, tudo que é feito na administração pública e na educação pública ela impacta positivamente um número muito grande de pessoas. A ação, por menor que você realize, ela impacta centenas de milhares de estudantes. Então, é muito proveitoso isso. E quando você vai à ponta e você enxerga, por exemplo, alunos de sete anos, seis, sete anos que ainda não estavam alfabetizados e eles levavam essa desigualdade ao longo da sua trajetória educacional e você já começa a enxergar uma mudança nesses processos que permitem que os direitos de aprendizagem sejam cumpridos, que o estudante esteja alfabetizado na idade certa e que ele consiga ter uma trajetória educacional, na educação básica, daquilo que se espera dele, ele inevitavelmente se transforma em um cidadão protagonista, solidário, competente, um cidadão que certamente vai exercer seus direitos civis e vai transformar esse país. Então, eu sou muito otimista nesse processo, eu acho que em muito breve, em médio, longo prazo, a gente terá um país profundamente transformado, positivamente transformado e o grande instrumento que vai permitir isso é sem sombra de dúvida a educação e os profissionais que fazem educação, que tem lotado cotidianamente, diariamente por ela. Beleza, Herbert, muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí à frente na coordenação do Soma e espero você aqui novamente depois pra gente falar mais sobre esse projeto. Eu que agradeço, Luiz, e até a próxima! É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho